Vamos ver, o Willzinho mandou uma play aqui, falou, pô, assiste essa play aqui que tá da hora, não, mentira, ele falou assim, você que gosta de play retardada, assiste essa play aqui, win 30 kills na premiada, vamos ver, tá privado, tá não listado, mandou o link aí, eu vou pegar um, é o Rato Boy que tá jogando, é dois aqui nessa casa, será? Dois aqui, peguei um, só mais um, ele vai com fome, vai com fome, nossa senhora, largou pouco, é dois, é dois, oxi, tá rilando o meu em cima, tem um embaixo, tá faz. Boa, dois da cifar em cima, dois da cifar em cima, poxa, dois time no mesmo bagulho, não tem mais ideia, tá os dois em cima. Ah, aqui eu posso aumentar, não posso não gente, aumentar um pouquinho aí, minha voz vai ficar um pouco baixo aí, mas tem problema não, eu falo na hora que eu quiser falar, eu pauso. Eu acho que tem, não tem, tem não, poxa, tem não, poxa, é o maluco. Deixa eu ver essa porta, tio. Vai, vai, vai. Tá, pulou aqui, viu? Boa. Matou ainda. E tome tiro no loot. Que isso, ainda mandou o seu merda ainda. Já tá em 1080 já, é que se aí foi em live, a 1080 fica meio embaçado mesmo. Tô vendo. Ralfei muito, um, chinso. Tem um ali, tem um ali, ô, coreano. Consigo, consigo. Eu tô indo, véi. Só dois em pé. Eu vou jogar ali, ô, coreano, mas que você falou. Não, faz o seguinte, joga lá pra ver. Vai pra um cair aí, louco. Aqui, né? Sabe? Tão me puxando. Tô vendo um, vou pegar um, vou pegar um. Segura. Puxou o pinho no um. Um é meu, 100% o meu. Peguei. Peguei só embaixo de mim. Então é o tal do fala e faz, né? Tá aqui embaixo. Bora? Ele fala e faz, pô. Pulei. Ah, ele pulou. Foda-se. Faltou. Ah, os meninos aí. Faltou ele mandar um, foda-se, né? Ah, pulei. Foda-se. Tá naquela? Ô, Viní, em algum momento eu vou, cara. Ah, não sei ainda, não. Ai, caralho, tem um cara duro aí. Quebra ele. Quebra ele. Ai, vai ser quebrado. Nossa senhora. Se fodeu. Meu Deus, hein. Vou dando o kit. Meu Deus, hein. É o T. Meu Deus, hein. Essa play é antiga? Parece que caiu um. Caiu. Atropelei um. Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Esse cara é maluco. Esse cara jogando, velho. Tudo perdido. Bug aqui embaixo, velho. Sete kills já. Não, não chega não. É quatro dias. É porque eu vi a OT, eu achei que a OT tinha acabado. Não é que fui ver ali. Tem alguém skip, mano? Tem não. Tem não. Não. Deixa eu ver. Viado, zero carro lá, velho. Zero carro? Aham. Eu vou tentar aproveitar que tá todo mundo trocando. Vou bater lá agora. Não, bora lá então. Vou pegar um pouquinho de bala aqui, jump. Não, pega aí. Ele é fofinho, né? Valeu, vou pegar um pouquinho de bala. De que? De que? Não. Ah! Vê se tem extensão. Se tiver extensãozinho. Os caras aqui vão vim, velho. Como é que é? O rato é fofo jogando e grosso falando. Como é que é? O rato é fofo falando e grosso jogando. Ele é fofinho, pô. Parece. Ele é gentil, né? Eu tô gravado aqui no gás. Puxa, o Paris tá na DMT, cara. O Paris tá todo dia um time diferente, mano. Ignorante no frente. Parece que o do gás morreu, será? Ele joga bem. Eu lembro que aquela BRK tava chata. Ele, o Pedrinho que tá na Souls. Tava uma BRK chatona, né, velho? Não sei pra vocês. Quem passou a caldo do skip aí jogou bola, tá? A calzinha do skip jogou muita bola. Sim, safe é nosso. Você até melhor ser daqui, velho. Ah, Willzinho, você é um Will que é da Sky há muito tempo, não é? Willzera, é alguma coisa assim, não é? Espero que vamo vim, guys, da Copaldi. Tu tá nessa play? Tão vindo, tão vindo, Copaldi aqui, ó. Ah, tu não é, Willzera? Jogou no meio do aberto. Carro também. E eles vêm, hein? Pega esse cara aí, rato. Que isso, rato. Não curamos. Cuidado. Ele vai ter medo, se ele vai ter medo, se ele vai ter medo. Daqui foi, eu acho. Daqui foi, daqui foi, daqui foi. Dez killsinho já, velho. Cuidado. Puxei também. Ele tava em live jogando? Foi, foi, foi. Boa, moleque. Safe no Corona. Tu é o dono do rolê? Tu é o dono da Sky? GG, só vai. Morar, hein? Depois eu consigo pegar a negativa de boa. Tu paga salário pros moleque? Eu e o Lenny tem visão, se eu achar. Eu dou uns trocos pra eles ficarem felizes. Tô clicando. É igual eu na... Não, eu não dou troco pros moleque. Mas eu tento ajudar. Pagando as coisas e eles ganhando, hein? Tô vendo aí. Nos troco. Pegou mesmo. Ele fala e faz, hein? Só mais um, a 3DP. Finalizei o meu. Mais um, mais um, mais um. Nossa, ele pegava 12 killsinho. Eu vou é dar no meio desse... Dá no meio, dá no meio, dá foda-se. Ah, foda-se. Olha como ele vai. Já crashou, já... Que isso? Que... 30 kills, louco. 30 kills. 30 kills é muita coisa, véi. 30 kills é muita coisa. Só não tá compatível esse dano aqui com esse aqui, né? Porque se esse aqui pegou 8, tu pegou 4 a mais com quase o mesmo dano de dano, tá errado essa conta aí. Não tá batendo. O outro aqui pegou menos... O outro aqui pegou menos com menos dano, bô. A gente coloca uma média de 100 pra cada kill, né? Ó, o time é Lobo, Rato, Lenin e Kurama. Fala deles. 30 killsinho é bastante coisa, cara. Rato boy. Ele tem mais praia no canal dele? Altar, a gente conscria. Treino. Tem porra nenhuma. Essa aí é a live privada que ele fez. Gameplayzinha da hora, véi. Gameplayzinha da hora. Jogou bem. Gameplayzinha da hora.